Oi gente, aqui quem fala é o Lucas E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela São dos 3 primeiros meios monetizados do canal Que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso Acesse o primeiro link da descrição Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais reação no canal Desculpa pela tosse, estou com dor na garganta Mas essa é a primeira semana de dezembro que eu estou de férias no meu trabalho Então eu tenho que gravar aproximadamente 150 vídeos Meus editores terão muito trabalho Editor, você está cheio de vídeo, coloca aqui editor Que eu estou ligado que você está, amigão E dessa vez a gente vai estar conferindo o som do nosso querido WLO, Supressão, Boku no Hero, Aizawa Eu acho muito da hora esse personagem Que é o professor ali da turma 1A Um dos professores, né? Mas teoricamente ele é o principal professor ali Ele é o que está mais conectado com a classe e tal Acho da hora o poder dele de anular o poder das outras pessoas São um dos personagens mais enigmáticos Porque tem uma trama sendo desenvolvida com ele agora Sobre o passado dele Sobre um amigo dele que teoricamente teria morrido Mas ele está vivo Então bora conferir com o nosso querido WLO preparou Lembrando que se você já é inscrito nesse canal Deixe o like aqui no vídeo Ajuda muito na divulgação Se você ainda não é inscrito Se inscreve, ativa as notificações E receba vídeo todos os dias, beleza? Então go! Preparado, senhores? Então bora conferir WLO, Supressão, Boku no Hero Do nosso querido Aizawa Então... Ei, você quer ficar por dentro de todos os lançamentos E ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Tá esperando o que? Me segue nas minhas redes sociais Os links estão todos na descrição Está aqui? Meu Hero Academia O brabo Então vou usar minha visão Pra trazer a salvação Como herói eu vou prender cada vilão O brabo Olha esse começo WB Foda, velho Sem sua habilidade Você nunca fará nada Então saiba Seu poder vou anular A justiça está no meu olhar Uuuuhuuuhuuu Vou destruir a escuridão Que lentamente Esse mundo corre Que imagem foda, velho Eu não posso falhar de novo É a escola dele que eu falei Mas a gente era jovem Pra acabar com os heróis Sem que a escuridão se morta Éramos três alunos Com o sonho de se tornar um super-herói Da hora Mas o mundo por completo Nosso sonho Destrói Mas por que Tirar com o morro Porque teve que morrer E não custa minha visão Só pra trazer a salvação O herói eu cumpri de cada vilão Vou anular A escuridão apagar Supressão E não custa minha visão Pra aprender Com os olhos é primo Todo o seu poder E não custa minha visão Pra todo esse mundo salvar Nossa, tá captaista, velho Treinamento Evolui meu poder Através de treinamento Estratégia utilizo Pra deixar o movimento Seu poder não vai funcionar Enquanto eu estiver vendo Nossa, muito louco, mano Com totalmente incapacitado Ver de as minhas mãos Você não pode se movimentar Tá preto no teste Preciso de ligação Foi tudo em vão Eu sou aquele que vai Proteger a nova geração Então se quiser tocar Vai ter que arrancar minha visão Aqui eu já consegui perceber tudo Chegará que você quer destruir nosso Eu não vou deixar Enquanto eu vou usar A força do olhar Eu juro que eu vou te parar Seu poder não pode usar Quando meu olhar estiver Fique Pode até tocar Mas você será Suprimido Hoje nós vamos para você Pode tentar me atacar Mas você nunca vai vencer A minha cassia Nossa, muito louco, mano Essa imagem tá sensacional Eu não posso falhar de novo Então vou usar minha visão Pra trazer ação Lançar Como herói Eu compreender cada visão Eu não vou anular A escuridão apagar Supressão Supressão Pra vencer Olhos é frio Todo Só morrer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Do personagem Do personagem Do Aizua Conforme eu falei Mostrou um pouco Do início De quando ele era criança Vamos dizer assim Quando ele era um aluno Da escola E aí Ele tinha um sonho Ali com seus dois amigos Que é aquele outro Que fica cantando alto E tinha um outro carinha Que era como se ele fosse O Midori Ele era sempre Sempre que impulsionava Os outros E aí Quando eles estavam Meio que já Se tornando heróis Ele acaba falecendo Só que Agora no anime No arco que a gente tá A gente descobre Que aquele cara Que consegue se Teletransportar Que ele tem o poder De abrir portais Aparentemente É esse amigo dele Morto Mas eu não sei Se ele foi revivido Ou se tá utilizando O corpo do amigo dele Com uma outra pessoa Então isso é um arco Que vai ser Acho que melhor desenvolvido Ainda pra aprofundar Melhor na história Do personagem do Aizor Mas eu acho ele Muito da hora Tipo A vibe do personagem O design dele Principalmente quando ele Fica aquele cabelo Pra cima lá Que é como se ele Tivesse usando os poderes Dele e aí Fica o cabelo pra cima Aí desativa o cabelinho E fica pra baixo Acho bem da hora Todo o poder dele Ele poder desativar O poder de qualquer um Deixa ele extremamente apelão Mas ele não teve Tantas lutas assim Ele teve aquela luta No início ali Que ele enfrentou O Shigaraki E vários outros vilões Depois ele luta Contra o clone Do Dabi E depois praticamente Não tem mais nenhuma luta dele É um personagem Que eu acho muito da hora Que eu acho que ele pode ser Assim muito importante Até porque a habilidade dele De anular outras habilidades É bem apelã E acredito que ele vai ser Bem essencial Na luta final Quanto ao For One Beleza senhores Então é isso Lembrando que o terceiro link Da descrição É o link do nosso querido WLO Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Eu não falharei Eu sei quanto da unirai E nunca morrerai Enquanto eu não vou nunca ir Eu sei quanto a ti